Pessoal, tudo bem? Eu vou gravar pra vocês aqui com o Blue. Um treino de dia a dia que nós fazemos, que serve pra você colocar nome no cachorro, trocar nome de cachorro. E eu uso especificamente pra fazer o comando Vem, tá? Então eu uso o nome do cão pra marcar o comportamento do Vem. Eu não uso a palavra Vem quando é apenas um cão. O Blue já carregou o clicker, o clicker já funciona pra ele, já tem sentido. Então o que eu vou fazer? Eu vou me afastar dele, vou chamar o nome dele. Quando ele vier e tocar a minha mão, eu vou marcar o comportamento e premiar ele longe, né? Pra que ele volte pra mim no próximo comando, tá bom? Blue. Blue. Acho que ele não achou ainda. Agora achou. Blue. 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 Vocês vão porque ele já está vindo andando e não mais correndo? Ele está começando a cansar já. Então eu vou fazer com ele uma atividade um pouco diferente agora.